ZOMBICHE 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 You know man Cês já sabem essa é a marca Mil days kings ZOMBICHE 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 Podem trazer os zumbis, porto a cabeça e eu porto a cabeça do nigga Eu giro em baixo e bato em baixo e porto o muro Ninguém me chuma, neste game tô fazendo todos roupas cantar essa fuma Este é o meu nome, mil deis quem é que não existe outro gás como eu Tô a controlar essa porra, pode trazer o toro, pode trazer o fosso toro Pode trazer o fosso toto na minha copa Zumbis, zumbis, tô a bater três vezes Niggas me chamam preocupados a ser mil vezes Porque eu tenho este game na mente Zumbis, zumbis, tô a bater três vezes Niggas me chamam preocupados a ser mil vezes Porque eu tenho este game na mente Zumbis, zumbis, tô a bater três vezes Niggas me chamam preocupados a ser mil vezes Porque eu tenho este game na mente Zumbis, zumbis, tô a bater três vezes Niggas me chamam preocupados a ser mil vezes Porque eu tenho este game na mente Todos os zumbis, eu tô a manejar Danos os zumbis estão atrás da minha bag Quero acabar com minha head Dizem que tudo o que eu faço não tem futuro Mas eu vejo esses niggas conterem o futuro Futuro inspira o futuro Tudo o que eu faço em casa eu juro E eu faço esses niggas acordar no futuro Eu nunca falo, tudo o que eu faço eu já falo por si Tudo o trabalho eu já falo por si Esse niggas da fashima já vejo esse niggas curtindo mil tenses Ainda se inspira em mil tenses, vira mil tenses Ainda fica tendo em todo o trabalho que mil tenses Depois se inspira pra fazer o trabalho que tem Por isso esses niggas não me nervo Eu faço isso desde 2017 Esse game sem mim não é nada Tio é o que eu estou trazendo esse game Nunca fiz isso Estou a fazer esprever a voltar égua Quando tu falas eu to a meter muito funk Quando tu veras toda a minha gang Eu mostro respeito na city Zumbis, zumbis, tô a bater três vezes Niggas me chamam preocupados a ser mil vezes Porque eu tenho este game na mente Zumbis, zumbis, tô a bater três vezes Niggas me chamam preocupados a ser mil vezes Porque eu tenho este game na mente Zumbis, zumbis, tô a bater três vezes Niggas me chamam preocupados a ser mil vezes Porque eu tenho este game na mente Zumbis, zumbis, tô a bater três vezes Niggas me chamam preocupados a ser mil vezes Porque eu tenho este game na mente Já rapo todos os meus zumbis É como nos filmes, you know